A Tereza Antailô surgiu com o propósito de colocar em foco a beleza da autocostura. Trabalhamos com locação, vendas, vestido de noivas e madrinhas. Esse vestido foi feito especialmente para uma cliente, que eu tirei as medidas, né? E foi feito com a cor que ela pediu e o modelo. Esse vestido, ele é a locação, né? Ele é todo trabalhado, com bordados e com pedras. A saia dele é Três Marias com uma cauda. Esse vestido, ele é feito todo em bambolê. É um tomara que caia. Tem umas rosas muito lindas na frente. E ele veste tamanho M, ajusta conforme o corpo da cliente. E atrás, ele tem transpasso. Esse vestido, ele é um vestido casual. Ele é um estampado floral, com lista. A parte de cima, ele ainda gosta de ver. E a parte da saia, ela é de Marias. E é um tipo regatinho.